Esconde a prévia aqui e vamos lá. Isabella, onde você está, não? Ah, tá. Eu tinha parado no meio do turno de novo. Ah, eu ia atacar o penhasco negro para descrever os anões de vez, né? Aí se sobrar um problema... Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Que convenção de herói é essa aqui? As top 10 reuniões do Warhammer aqui. Então eu vou atacar penhasco negro aqui. Acho que dá para pegar de boa, velho. Tem muitos heróis só, mas acho que dá. Vamos dar ali. Ok, acho que o caminho mais rápido é por aqui, né, velho? Eu vou dar muita volta aqui. Tem que vir aqui e fazer essa curva duas vezes, aqui é só uma curva direta. Então eu vou pôr escantolas aqui, velho. Vamos já pegar o cobre aqui. Infelizmente não dá para ir por aqui, né, porque olha esse lugarzinho. Daria para chegar aqui e já estou lá no topo, já. Enfim... Vocês para o grupo 1. A torre aqui deve estar doendo horrores. 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 E vamos embora. Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá. É, é a arma de enxofre. A nota é o espírito lá e é isso. E se não, meu general vai morrer em dois segundos. O seu tempo chegou! Com haste, glória e morte! Deixa eu subir primeiro, ele está mais rápido. Vai, herói! Os gira-copter estão vazando. Isso é bom! Quebra-ferro vindo no lugar. Uma das mais fortes que tem aqui. Essa torre, meu amigo! Eu me movi, Swift! É muito grande! Eu estou capturando já aqui. Daqui a pouco vai parar essa gracinha. O meu amigo está machucando isso aqui. Eu estava pegando a torre, o que aconteceu? Eu vou sobrar a vida para você brigar, se puxando atingidos. Deve! Deve! Vou quebrar a ferro aqui. Deixa eu jogar uma cura no meu terra espírita aqui, que está foda. Deve! É hora! Deve! Todo mundo está morto! O seu tempo chegou! Deve! 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 Vamos pegar aquele arquivo lá longe. Vamos pegar esse gira-copter aqui. E aí, Swift! Boa noite! Eu faço assim! A vida termina! A torre é nossa! A torre é nossa! Que tipo, os inimigos dizem que todos os inimigos de diálogo são desfile! A gente vai acertar aqui. Tipo pra cá? Mas tem que dar de vocava aqui, não é foda-se. Pode jogar. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Agora sim. Burra, um quebra-ferro. Vixi, não fez nem som. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O Spectrum que está brigando aí em cima pode usar esse negócio aqui. Tá dando mais dano que o furante. Quebra-ferro tem muita armadura. Calma, meu pequeno coração. Eu me movo rapidamente. Tão muita morte. Tão muita morte. Tão muita morte. da, cara, cédula. Você vai me atacar. Eu vou atacar. Não, não. Eu vou atacar. Sabe o Зalto. Eu vou atacar. Eu vou atacar os inimigos escritos. Eu vou atacar os inimigos escritos. Eu vou atacar os inimigos escritos. Não importa. É, se não era para pegar uma galera no portão. Sim, espere, minions! Haha, eu estava... Liga-lhe da vida! Eu vou. Agora é a morte. A vida é uma fase. Até parece que estou enfrentando anões. Vou botar os cismos para parte porque estou achando que vocês vão morrer quase por certeza. Na verdade veio muita gente, não era para ouvir todo mundo. Você se agrupou 3, isso. Vou dar a volta e pegar esses mineradores aqui. E pelo visto tem uma catapulta em algum lugar acertando a gente. Cadê? Ah, já achei. Não tem muita coisa para fazer com conta disso, mas vamos lá. Eu preciso um sopro em ajuda. Não ia dar em nada mesmo. Para os meus gringos. Nosso necromancer. Os matadores ali nem pensam em ir para cima deles. Coisa da bosta. O que é que vai ficar? Não tem barricada. Agora! Agora! Com a haste! Eu vou com um dinheiro escrito para incomodar esses mestres de dinheiro aqui que estão snipando Tem dois hero copter vivos ainda Dá um debuff nesses matadores que eles não vão fazer nada Debuff neles e... Buff para vocês Aqui já foi tudo também né Vocês derreteram depois dele Que bom, que bom Vou adjuntar aqui para procurar vocês Um peito morto pode vir para cá Que bom Muito bom Mata o geoscopter tudo aí amiguinho Eu peguei a barasteira então Vem Bit de arma grande e tem dano perfurante então Eu vou pegar essa daqui Não tem o motorista O motorista O motorista Ele vai atender Mas pode ter mais força O motorista Chega para cá pequenos... Onde dá para dar a volta aqui? Está tudo fechado É melhor que aqui não está, para vir por aqui Vou pegar esse balestre aqui mesmo, vai A gente tem nenhum sopro restante, né Ah, pega esse aqui mesmo, então é a mesma coisa E joga uma cura em você que você tá zoado aí Vamos pra você ajudar aí uns esqueletos E caiu Pou Pou Vamos lá pegar o balesteiro E eles anos Seguimos na volta olímpica, incrível Vamos sopro da morte daqui pra cá Adiantar esses barbalões, senão eles não correm nunca Ah, não pegou tão legal Muito bem, muito bem Tá difícil, mas fora isso é tudo certo O jogo tá bom, né Só as campanhas estão demorando Não é que não tá demorando, tipo assim Nos padrões do canal, explicando assim Nos padrões do canal, a campanha está demorando Daí eu percebo o quanto a galera tá querendo assistir essas campanhas quando eu tô jogando, né Começa o primeiro episódio, aí tá lá em cima Aí começa a chegar lá no episódio 10, 15 Aí, tipo, vem duas, três pessoas que querem assistir e abraço Mas é isso, né Mas é isso, né Tem que terminar a campanha Não dá pra começar outro antes disso Tô acostumado já Ahn... Olhar de Nagashi Não, põe o escopo da morte Melhorado Ih Pode me faltar respeito Eu tô com um no exército mesmo, né E põe o Olhar de Nagashi Dança e dança, macabro E você, Marcos, está bem? Tá, anões foi de base Pode tirar esse bagulho aqui Voncar Estávamos aqui na saga de Ateoloren, né A guardação aqui tá menor do que os alunos abismados Só que tem o fator durto, né Ah, você tá vindo na torre pica já O fator durto levaria bastante coisa em conta Vou pegar só esse piqueiro aqui Mais dorme, Shrine Mais dorme, Shrine Dança a caixa Morra! A história pica, não tem problema Pode jogar aí Importante é eliminar os exércitos Ahn... Bons continuidade grande mais 15 Põe pela guarda da tumba que voltou dos mortos aí Spoiler ocupa Se o Jurgião de Árvores de novo, aí, boa Falta só uma cidade dessa desgraça de floresta Pode colocar esse daqui Espalhar corrupção E... Acho que é isso, né Pode deixar esse aqui na real, né Preciso de espalhar corrupção também, então pode deixar É noite Ok, pode colocar pra você a da supremacia Seu exército, Michelle, tem muito espectro do Mular, né Nesse caso... Aqui Deixa eu ver se eu já li esse aqui Almas malignas, tá? Espíritos do mal se encontram sedentos por sangue mortal E não se acamarão ou até encontrarem carne fresca Ataca corrupção mais 4 Resiste a feitiços 10% Para espectros tumulares, fantasmórbidos e espectros malditos Ok, pode colocar pra você atacar corpo a corpo Engraçado que não apareceu nenhum totem aqui, né Já morreu gente pra caramba nas batalhas Aqui provavelmente vai cair Mas meio que esse exército tá bem pequeno Acho que não cai não Tripa seca E aí, mago, boa noite, tudo bem Tripa seca, a Anessa tá por aqui, mas sumiu Aí eu não sei onde que ela pode estar Se eu soubesse, ela não teria sumido Mas eu acho que a gente pode vir pra... Opa A gente pode ir pra cá Retornou da sua jornada a São Paulo Você tava em São Paulo, né? O que veio fazer nessa terra maldita? Maior horro roro 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 O que? Seja bem, eu vou estar em volta de volta para a cidade de Belacorte, que é a última cidade de Belacorte, que é a última cidade de Belacorte. Só vou trazer outro exército aqui pra tentar diminuir as perdas Ah não, tem o Forte da Perdição ali em cima ainda É a penúltima cidade do Belacore Aqui é uma merda completa pra mim de ganhar reposição e conseguir as coisas também Vamos tentar facilitar nossa vida com a corrupção alta e guarnição Só pra não perder pra rebelião Você foi pro Parque Ibirapuera hoje? Cara, eu ia pro Parque Ibirapuera pra jogar Pokémon GO Assim, sendo bem sério, não tem nada lá, é só um parque grande Mas não tem nada de interessante lá pra mim, eu não acho O que que sua escola faz lá quando te levam? Olha o que você viu Ah, entregue-o pra mim É, aqui que começa o Gríngor nessa montanha do sabre aqui Pareceu pra libertar ele E Arthur, boa noite A excursão do professor de artes e a gente foi pros museus É que São Paulo, cara, tinha um museu muito foda que era o Museu do Ipiranga Só que uns tempos atrás ele pegou fogo Aí uma parte dele lá meio que desabou, se não me engano Mas era um museu muito bom, só que zero cuidado, né velho O estado, infelizmente, abandonou o negócio Mas o Museu do Ipiranga é muito louco Não caia antes dos vampiros, chegou tão longe Mas por que não era possível? Ah, você e seus monstrinhos Você está morto! 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 O mundo está morto! Não cumprir! Ele desconcentra Eu queria entender a relação de ódio entre o cachorro e o lixeiro Tá, passou Aí você também tem a condição de vitória longa, né Que é a que vai fazer realmente aparecer a tela de vitória na tela quando você quiser Então no caso eu só voltaria a pegar aqui a desolação Basicamente, aí eu desbloquearia a vitória longa Inclusive nem sabia que só voltava isso E tem a de dominação que você pode fazer também Que você tem que conquistar basicamente boa parte do mapa Não sei se são todas as cidades Acredito que seja Pode ser que seja todas Aí também você vai ganhar a grande vitória de campanha E quando aparecer os eventos de final do jogo Caso você tenha habilitado eles Você também pode ganhar a vitória da campanha Derrotando esse evento Então vamos supor Eu ativei a invasão de vampiros na minha campanha A invasão de vampiros chegou no turno 120 Se eu ativei a invasão deles E pegar o povoado de onde ela saiu Eu também ganhei a campanha Bom, já que eu só volto pegar aquilo ali para ganhar Não que eu vou parar de jogar para ganhar Não que eu vou parar de jogar para ganhar Mas Eu gostaria de liberar um 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 herói para ali colonizar Por que não, né? Por que não, né? A escuridão vem E aí, Rodrigo Boa noite Eles vão servir Aqui Sim Vem até aqui Por que eu não estou em guerra com o Varg Meu negócio é destruir o Belacor agora Tem uma galerinha que foi em uma grande gigante Grande gigante? E ficaram jogando basquete Eu não fui lá Mas vi que era gigante Porque eles estavam passando com os amigos Comendo as comidas Nós trouxemos É, tem que levar comida mesmo Porque O Parker não deixa Ter vendedor lá dentro Que não seja deles, né? Aí você vai comprar uma água lá dentro do Birapuera Os vampirões na sua telinha Vampirões Que? Vampirões na minha campanha? Entendi Ih, olha lá Olha lá Quase batendo quarenta, hein gente Falta um sub, velho Um sub Um sub Para bater quarenta nesse mês, velho Muito obrigado pelo sub Valeu pelo apoio, velho Ajude Zang a comprar um sorvete no final do mês Ok Reanimador pavoroso Nossa merda Ainda só tá decolando, velho O reanimador pavoroso pode despertar da morte até os mais teimosos guerreiros ancestrais Maratenção Maratenção Porque, né O fluxo de mensagem É absurdo Inclusive quando eu lançou Quando eu peguei o early access do Immortal Empires, né? Que a live chegou a bater Acho que foi trinta e três pessoas Que, assim, não parece muito Mas pra quem tá acostumado Tipo com Cinco, oito na live Falando ao mesmo tempo Chega a trinta falando Você fica Meu, o que que tá acontecendo, velho? Porque eu não uso modo lento, né? E aí eu tento acompanhar e é foda, velho Mas quando tem pouca gente É o mínimo, né? Na verdade, tinha muito vendedor ambulante Mas aqui é uma história engraçada O J.C. 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 Comprou dois colarzinhos Por dez reais Os dois juntos Deu dez reais E o Victor, que é o primo dele Comprou um por quinze Acho que eu falando como ele é um animal Ah, cara O ambulante é isso, né? Ele vai fazer de tudo pra te passar a perna, velho Tá lá pra isso Tá, aqui tem Skaven, né? Que eu lembro que eles colonizaram essa boss aqui Eu também não vejo a hora de destruir essa facção Fechou essa província aqui Eita Peraí, o que que eu peguei ali? Manto do Pai Niklas Pedaço do manto do Pai Niklas O mestre do trenó de carga O que, o Papai Noel? Niklas, Nicolau Santa Claus Ele sempre cumpriu o dever Não importava o clima A bandeira está puída Mas ainda emana um pouco da sorte do último dono O Papai Noel é essa porra aí, velho O seu desejo? Traga-me a carne para a perna Eu fiz aqui no momento que não tinha ninguém Mas vou fazer de novo, velho Qual é o assunto de conversa dessa roda aqui, velho? Eu pergunto Esses heróis estão parados aqui há 10 turnos Jamais Qual é o assunto dessa roda de conversa? A gente tem dois orcs Um Homem-Fera Um Skaven Um Anão Não, dois Homem-Fera Um Skaven Não, dois Homem-Sfera não Dois Homem-Sfera Dois Orcs Um Skaven Um Anão O que está acontecendo aqui, velho? Os caras estão parados, velho O que aconteceu aqui? Você não pode andar? Acho que eu vou te mexer Estão discutindo sobre End Times Entraram dois Skaven, um Anão e dois Orcs em um bar Só saiu o Anão, né? Porque ele matou os restos Ahn... Nossa, que reposição merda, velho Esperar um turno aí, velho Ixi, são 8 turnos para melhorar o povoado ali Estamos de boaça Escaraca pode ser que ele pegue o povoado ali atrás Não tem problema Queria ter os vampiros escondidos Ahn... Fugiu para a Sartosa Aranes vai ser minha vassala Só falta aquela cidade ali agora Caçador de piratas Criminosos não podem ser tolerados Seja na terra ou seja no mar Exatamente Conquistou vitória sobre os postos dos vampiros várias vezes Liberou-se mais 5 E ataque corpo a corpo mais 5 Ao lutar no mar E lutar contra os postos dos vampiros Tá Com esse daqui Sim 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 Tô discutindo quando os senhores lendários das facções deles vão chegar por mod É verdade, pode ser também É verdade, pode ser também Tô conversando pra falar como que foi o End Times O que tanta gente ignora Pode ser também Pode ser também É verdade, pode ser também Ahn... Deixa eu ver... Não tem medo Você vem aqui Bem-vindo para minha corte Você vem pra cá Você vem pra cá Eu relixo da oportunidade Tá... deixa eu ver Pra eu ir pra Katai Hum... Onde que para aquela rota mesmo? Por aqui eu acho Enfim Vamos lá O Warhammer é uma ficção muito massa Quando eu não era bem novo eu ficava vendo o set do RPG deles E ficava inventado Eu só conheci quando eu Já era grandinho Mas tudo que eu gosto de fantasia Tá nesse universo aqui Bom demais Mano eu tô com muita guerra gente Muita guerra Eu vou até tirar um print aqui Porque eu tenho que mandar um feedback depois desse negócio de confiabilidade Porque não faz sentido essa parada Eu ia mandar mas eu esqueci É... clã ferroso Dois povoados ainda É essas duas unhas que estão na minha frente aqui Seguem-me 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 Pelo que eu vi no mapa em baixo de Katai não tem nada Será que vai ter alguma deliciação pra aquela área? Vai sim, eles só separaram a região Mas ali é a região de Indy e Karesha Karesha é tipo uns homens lagartos Só que mais homem cobre do que lagarto E Indy baseado na cultura da Indy Mas não sei nada sobre eles Onde que eu posso seguir um exército aqui? Um prague né Esse exército vai ter A missão velho Descer lá pra Katai Vai ser esse rapaz aqui Seguem-me 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 Inclusive aquele Marco do Império Acho que deixa eu repudar Espingardeiro Não? Eu só estava olhando a Ricks Guarda Mas acho que tem Espingardeiro também Não, se não tem Se não até compensaria fazer Conclave de magias proibidas de Outdorf Sensacional Michelle O que? Eu fico Eu fico O exército do Durto está viajando ali Acho que dá pra gente atacar com o exército Ficar livre já Ah, dá de boa Quem deseja o Red Kiss? Não Agora é só espalhar a corrupção aí E tamo bem Você vem pra cá pegar essa última cidade aqui do Durto? Cheguei na melhor parte, a Cris vai chegar Vai nada. Vai nada, rapaz. Pelo menos não agora. É um problema que muita gente está tendo nesse Mortal Empires que estão achando que o turno passa voando igual era no Mortal Empires, quando é justamente o contrário. As coisas demoram pra acontecer. Não é assim não. Tem live que eu jogo 4 horas e eu passo 3 turnos. Bom, isso vai ser. Durante a semana, no caso. Ah, o Ink já pegou ele pra mim? Eu vi que os caras chegam em Mocilon aqui, então eu vou descer pra cá. Eles estão meio carentes de atenção aqui. Aqui a gente pode atacar esse cara aqui. Aqui ele já é aliado de todo mundo que eu estou em guerra, né? Então... Zero diferença pra mim. É aquele caso das facções fantasmas que eu falei pra vocês que estão acontecendo em Norsk. Apenas mais uma. Só você vai vir pra cá. O próximo turno eu vou colonizar ali pra gente... Só pegar a tela de vitória pra falar que eu terminei. Mas eu não vou terminar a campanha, tá gente? Só... Só pra realmente contar a vitória. O que tem aqui pra cima? Um falso morceio? Nossa, eu não bufei nada desses morceios. Então agora não compensa fazer isso também. Eu vou aumentar aqui a força dos cavaleiros sangrentes. Eu não gosto muito quando ele tá a cara. Não, também, velho. Pegaram meio espacial. Não curto, não. Durto indo numa viagem pra encontrar a verdade. Sei lá onde ele tá indo, velho. E aí? O que é isso? 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 É o café da manhã Onde? Você está morto! Você está morto! Vai lá Vlad! Corra! Você está morto! Rápido! 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 A bolagem está ali no meio em algum lugar. Rápido! Acho que eu errei. Tá bom! Rápido! 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 O seu desejo? Isabela von Kastein! Isabela von Kastein! Ninguém pode parar! Rápido! Você vai nos atacar! É o seu espelho! Um mais! Persegui um pouco do Zerg aqui Embora eu posso tacar ele depois também Acabou que ninguém morreu Só eles mesmo, o Piqueiro voltou a vida Só mais um dia normal na vida do Vampiro Tchau pra você E... Tchau pra você Vemos a dificuldade na minha campanha Lá dos anões que eu tô pra pegar essa região inteira Com o exército Vemos a facilidade que a Isabela e o Vlad conseguem pegar sozinhos Eu podia desmandar todos os exércitos aqui Deixar só os dois Agora vou lá de poder invocar uma Vans Fair ainda Ah, deixa o meu exército aí Senão vou ter que lutar toda a batalha Você precisa de mim E aí eu não vou avançar nunca os turnos Tá você, amiguinho Tá vindo aqui nos vassal do Arkham pra cima da gente Começar a vingir Começar a vingir o saco Vou mudar você por cima dele Zan com sono Vai entregar aqui Minas do ferro antigo Eu vou te dar uma vingir Eu vou te dar uma vingir Eu vou te dar uma vingir Se não tiver errado Se não tiver errado E a era ali só virar minha vassalha Aí eu posso passar todas as regiões pra ela de volta sem nenhum problema Vai para a vingir Ah, você vai perder duas unidades, então está ótimo Olá, Aranesa. Seja bem-vindo ao time O que você quer? Aqui vamos pegar... deixa eu ver... guardar a tumba... Então vamos lá, a primeira cidade é Luchini... Aranes, você deseja nos juntar nessa voca? Mas eu estou realmente no meu trabalho verdadeiro, mandando evidência de problema. Fechou a craft! Follow-me! Vou ficar com medo! D-ROM, obrigado pelo foco, seja bem-vindo! E rapaz, pela cor apareceu! E ai, realista, deixa eu passar esse turn aqui... Já colo ai, velho! Só para não parar no meio aqui! Eu estava com um filme aqui... Eu estava com um filme, mas não sei se dá para jogar o Army 3 sem as DLCs. Será que rola? Claro que dá! Cara, você vai ter muita coisa para jogar sem as DLCs. Eu estou com medo! Só que cada DLC que você está comprando, você vai ter horas e horas de jogo. Eu sempre falo aqui para a galera que... Esse jogo aqui é um dos únicos do mercado aí que você pode comprar uma DLC tranquilamente, porque ele não vai ficar igual, velho! Porque... Cada campanha que você jogar vai acontecer as coisas de maneira diferente... É muita coisa, muita... É muita moeda sendo jogada para o alto para ver o que vai acontecer com determinada região... Então é uma loucura, velho! Deixa eu mandar você para o Vort, Michele! Isso é muito importante! O Online você pode fazer a parte só de batalhas, que você vai jogar contra outros jogadores fazendo batalhas X1, X2, X3, X4... Ou todos contra todos. E também tem a parte de campanha co-op ou campanha versus. Você pode jogar, por exemplo, nesse mapa que eu estou jogando, com um amigo seu... Com facções diferentes, tanto cooperativo quanto no modo versus. Muita-los! 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 Meu Deus do céu! Claro, entrega-me! Ah, mas é um pega-bandeira, não é? Isso deveria ser morto! Eu só vou! Não tem esse jogo aqui com um FPS aí estourado no mercado. Vai ter campeonato sim! Tenta, você vem vindo pra cá. Temos elfos aqui visitando a nossa humilde terra, né? Sim, o Neferatu estava certo. Naxos e wolves, gather! O cara tem que ficar campeonato do lado da cidade mesmo. Você... Vamos ajudar a matar a Cifaxia Fantasma aqui que... Tá complicado. Eles vão servir! Pronto! Vá aparecer a tela de vitória da campanha agora, mas vou continuar, tá gente? Então, 3, 2, 1, plow! Não? Ok! Pô, ainda tá até aí, você tá bugado também, velho? Sacanagem! Vitória é longa, tá feito! Ele não dá mais tela de vitória, será? Tá, velho? É, vou perguntar isso aqui e vou mandar perguntar. Tá dando tela de vitória. Eu fiz as duas condições de mim e invadir a tela de vitória. Ou é porque não tá considerando que eu tenho a Cifaxia do Norte aqui, né? Oxi! Sei lá, velho! Você tá morto! Bats and wolves gather! Bats and wolves gather! Bats and wolves gather! Ah, vamos com isso aqui, é só pra fazer um reconhecimento. Mete aqui, hein? E agora conquiste o mundo. Tipo aquele jogo lá, Dark Souls, né? Tutorial. Mate... Essa bolinha colorida. Começou um jogo. Mate Deus. Então, eu não sei, Odrio, porque é a primeira campanha do Immortal que eu tô fazendo no canal aqui, né? E no Immortal Empires, que era tipo um mapa combinado antes desse, dava tela de vitória quando você fazia a campanha longa. Ou é só vai dar tela de vitória mesmo quando você resolver uma das crises do final do jogo. Pode ser isso. Embora não fale ali nada especificando. Pode ser que no próximo turno dele também, né? Sei lá. Calma aí, deixa eu gastar esses dinheiros aqui. É isso. Tenta abandonar a Silvana pra testar. Pra que que eu ia fazer isso? Não tem conquista pra ganhar de vampiro. Pegue uma flor amarela e no final mate o deus ancião. Exatamente. Esse crag vai mexer o saco um pouco aqui, mas eu já vou atrás dele. Crazy tem que ver né, Matheus. Mal Tradução. A renda é pra comparar, né, Matheus? Os trondeiros com as unidades de vampiro O Dracencio e o vassalho que domina a região conta Não, conta, mas ta comigo a parada Isso que eu to falando Mano, a minha co-fibrilidade nunca vai voltar se eu quero Eu já aceitei isso Não tem como ela voltar se eu quero Não para de vinguer A enemy cai na emboscada, tchau Vou destruir o Belacor Vlad imortal contra Sigvald imortal O que que ganha? Acho que a gente não viveria pra ver esse resultado Não, eu to pegando os ultimos territórios do Belacor Não sei qual hora eu já ligo o PC dele Aparentemente ainda não Então eu vou seguindo aqui Bel prazer eu já li Muita coisa Aqui Isabela, pode pegar a baraca e dar umas mag Descendente do Baturi 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 Vonker, o cara meteu o pé aqui, né? Eu os vou destruir O problema dele é que eu alcanço O problema dele é que eu alcanço Se tivesse devastado eu não alcançava Por que que você não desce pela praia? Por que você não desce pela praia? Por que que você não desce pela praia? Por que que você não desce pela praia? Por que que você não desce ela? Por que você não desce? Só quero pegar a reposição Repara aqui essa bagaça Essa região que vou ter que fortificar ela bem pra cá Pra aguentar o arco Desenho com sono, o cara aqui é azul, está disponível para pilhagem, vamos lá, agora foi, então peraí, só acercar aqui, salvar A CIDADE NO BRASIL